Familiares, amigos e vizinhos da dona de casa Ana Lopes Neta, de 59 anos, que foi assassinada na porta de casa no dia 25 do mês passado, foram às ruas para pedir justiça neste domingo. Ana Neta foi morta por Maria Lúcia Pinheiros Melo Santos, de 56 anos, que era vizinha da vítima. Ela desferiu pelo menos duas facadas em dona Ana Neta. A manifestação foi pacífica, com cartazes todos pediam justiça. A acusada do crime continua sendo procurada pela polícia, é considerada foragida. A irmã da vítima fez um apelo. Essa vizinha sempre ficava implicando com ela, muitos dias ela já tinha feito denúncia contra ela. A gente pede justiça, porque tem um assassino solto, certo? E se a assassina permanecer solta, poderá ter mais uma vítima. A polícia civil, através do DHPP, está investigando o caso. A polícia civil, através do DHPP, está investigando o caso. A polícia civil, através da TVGoBay.